E aí, eu jogo lá no YouTube, tava em casa, com o braço quebrado, coloco lá com o computador velho, uma caixotona, não tinha nem a tecla S, pesado, nossa, custava, abre os trem, e eu jogo lá, como ganhar dinheiro fácil pela internet. Clichê, todo mundo faz isso. Clichê, e eu caio um vídeo da Hotmart, venda de curso, afiliado, parará, parorô, meu irmão vendo que eu tava estudando, ele falou, Tarius, eu tô com um curso aqui de dropshipping, uma mentoria, só que eu não tenho tempo pra estudar. Você tá estudando, estuda isso aqui, isso era setembro, 2019. A mentoria de quem? Era do Jeff. Jeff é com? Jeff é com. E aí, eu comecei a estudar, eu me tranquei, eu me fechei, o mês inteiro, setembro inteiro, só estudando, velho, que você tem que dedicar, você tem que dar sua vida. Ah, e se eu esqueci que eu namorava, eu esqueci que eu tinha vida social, eu perdi vários sextos, várias baladas, várias festas, eventos, aniversários. Você pagou um preço, né, cara? Eu paguei o preço. E, velho, com o braço direito, eu não conseguia escrever, era tudo no esquerdo, um mouse, meu braço, ele só ficava no mouse, assim, ele só ia pra frente e pra trás. E, velho, indo noites e noites e noites, tem stories meu, velho, de madrugadas de sexta-feira. E, velho, eu comecei, tentei, lojinha pronta, tentei vender um produto e, claro, que nada dá certo de primeira. Eu tive 1.200 reais de prejuízo de produto que não virou. Pra quem não entende o que é dropshipping... É, outra coisa, se você ficou até aqui agora e não sabe o que é dropshipping, explica pra galera aí, o que é dropshipping que a gente faz essa loucura? Nada mais, é da venda de um produto físico, sem a necessidade de você ter esse produto em estoque. Ou seja, você compra de um fornecedor e entrega diretamente pro cliente final. Como que funciona isso? Você cria uma lojinha pela Shopify, integra com o AliExpress, que é uma gigantesca chinesa, E aí você pega produtos da AliExpress, vamos supor que eu peguei esse vapor aqui por 30 reais na AliExpress. Eu já alinco ele na Shopify e vou vender de 30, vou vender por 127. O meu cliente vai ver um anúncio lá no Instagram, tá lá nos stories, vai aparecer um patrocinado de uma loja, desse vapor aqui. Ele vai falar, uau, interessante. Vai arrastar pra cima, vai comprar por 127. Vai colocar um nome, sobrenome, CPF, e-mail, endereço e etc, vai por tudo. Eu vou pegar os dados dele, os 127, vou na AliExpress e vou pegar pelo mesmo, o mesmo vapor por 30 reais, porém com os dados dele. Ou seja, o meu fornecedor vai pegar de lá, da China, e já vai enviar direto pra casa dele. Por isso que eu sou um intermediador. O meu cliente tá aqui, eu estou aqui, e o meu fornecedor tá aqui. Eu só ligo o meu cliente final com o meu fornecedor e lucro aqui nas duas partes. Isso que é o dropshipping. E aí foi isso que eu comecei a estudar. Em outubro de 2019, eu subi o meu primeiro anúncio, tomei 1.200 reais de prejuízo, porque não é fácil. Muita gente vê um menino de 18 anos... Mas por quê? O que aconteceu? Porque tomou 1.200 prejuízo. Produto ruim, eu não sabia como vender um produto, como se comunicar com o meu cliente, como apresentar o produto pro meu cliente, como produzir uma boa oferta, um bom criativo, uma boa parte de vendas. Mas na minha turista não tinha turista. Então não me deixe em love. Não me deixe em love. Não me deixe em love.